Alexandre XRE 300, mais um vídeo do nosso passeio, destino Piranhas, Alagoas. Povoado Carié. Povoado Carié. No caso aqui é duplicada Ou não? Eu acho que não Não É só uma rotatória É só uma rotatória A energia solar aqui deve dar bem O que não falta é sol E terreno para instalar painéis Talvez falte linha de transmissão Talvez 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 Vamos lá. Vamos lá. Nem percebi ali o... E não tinha nem placa que eu tava observando. O equipamento. Acho que eu assisti uns vídeos de Berg, Berg Moto na Veia. Ele falou aí sobre esses inúmeros radares na rodovia. E aí? 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 Mais reta até o horizonte Mais reta até o horizonte Rio Canapê, sequinho Até o próximo vídeo, muito obrigado